Falei-me para o logo. Vocês viram no contexto exterior o novo filme da Pequena Sereia? Viram isso? Só que está a dar onda polémica porque desta vez a Ariel é negra. E aparentemente isso é um problema. Eu estava a discutir no texto com um gajo por causa disso e ele estava tipo Ei, bro, isto não é nada realista! A Ariel não é negra! E as sereias não existem. Onde é que quer chegar? E a cena é, se isso fosse a primeira vez que acontecia, eu percebia, mas não é a primeira vez que a Disney faz um remake de um filme e muda a etnia da personagem. E depois, em 2009, a Disney fez a nova versão da Princesa e o Sabe. Só que desta vez a Tiana, que é a princesa, era negra. E na altura foi exatamente a mesma polémica, tipo Que a Tiana não é negra! E é tipo, bro, sério? Num filme é que tens um anfíbio que se transforma em humano? A mudança que te faz confusão é da princesa! Não estás a perceber? Ela era branca! E ela era um Sabe, porra! Sei não é. Há outro lado dessa polémica, que é aquela malta que diz Não, é bom a Pequena Sereia ser negra porque estamos a combater o racismo. Não, não estamos! Imagina o que é o racista a ver a Pequena Sereia no cinema e é tipo Já, já curto preto! Não! Não é! Não é! O Walt Disney, o fundador de Disney, era nazi! Não é! Isto é negócio! É negócio! É o que é! Portanto, na minha opinião, façam as princesas da cor que quiserem! Estou-me a cagar! Brancas, morenas, negras, amarelas, mongolos! Estou-me a cagar! Desde que isso não altere o sentido da história, está-se bem! Só há uma princesa que tem de ser negra! Aliás, só há uma princesa que tem de ser branca! Uma! Que é branca de neve, não é? Não tem jogo! É sim, também pode ser uma negra viciada em crack, mas se calhar não é! Portanto, no caso da Tiana, qual é o papel da Tiana no filme? É um papel meramente sexual. Ela tende beijar o sapo e ele se transforma em príncipe. Portanto, ela pode ser o que ela quiser, ela pode ser branca, pode ser negra, pode ser cigana... Ah, não pode ser cigana! Estes ciganos beijam mais que parece um André Aventura do que beijam o sapo! Eu não sei o que é que os olhos fizeram, mas devem ter sido fodidos! E agora vocês dizem... Oh, João, não está bem, mas então estás a dizer que a Disney é preconceituosa dos ciganos? Calma, não! Os ciganos também têm sua princesa, que é a Esmeralda, do Coquina de Notre Dame. Que, inclusive, caga no Quasimulto para ficar com o príncipe. Porquê? Porque o Coquasimulto tem cara de sapo. A Disney é coerente, mas também é respetadora. É, a Disney. Mas, tipo, eu até acho mal. Eu até acho que se devia fazer isso mais vezes. Porque eu acho que há etnias. Há personagens que não fazem sentido na etnia a questão. Por exemplo, o Flash. Homem mais rápido do mundo. Branco. Vocês têm visto os sem-méditos nos Jogos Olímpicos nos últimos, sei lá, 80 anos? Não, filho da puta, que seja branco! Eles não sabem correr. Os brancos são rápidos. Eles já refugiam os impostos. Mas a corrente está subido. Não tem hipótese. E eu no outro dia estive a pensar, tipo, se havia alguma maneira... E realmente há um argumento que faz... Tipo, há um argumento para a área não ser negra. Eu sou eu. Que é, os negros não sabem nadar. Atenção, não sei o que digo isto. É a história. A história que nos ensina isto. Aliás, foi exatamente por causa disso que durante séculos os portugueses foram buscados à África e levados para o Brasil, porque sozinhos... Não conseguiam. Sozinhos. Não dava, não dava. E eu sei que está aí muitos brancos conservadores a dizer... Não tem nenhum tempo que agora estes bocos de esquerda querem mudar tudo. Tipo, causa, hipócrita de merda. Porque é tipo... Jesus Cristo também não era branco e aceitaste bastante bem essa transição. Ah, não sabiam? Não, Jesus Cristo não era branco. Ora, pensei lá. Há dois mil anos na Palestina. Era uma limpação de escaralho. Provavelmente estava lá na faixa de Gaza às três, quatro da manhã a dizer... Que afrou, que afrou, palavra do Senhor. Que afrou, que afrou, palavra do Senhor. Vocês conhecem a história de como é que Jesus se tornou branco? Conhecem a história? Não. Deixa eu explicar. Resumidamente, até o século XV era proibido pela Igreja fazer representações de Cristo. Havia mesmo um mandamento que era tipo... Não... Não... Objeto... Não, tipo... Não idolaterás... Não sei falar a vossa língua. Peço desculpa. Se a gente há cinco anos. Não idolaterás... Objetos e figuras. Não era assim. Então era proibido. Proibido. Só que os descobrimentos e o Renascimento, as cruzes europeias começaram a ficar com medo de dinheiro. E o Vaticano disse que se foda, também quero. Então marcou uma reunião com o departamento de marketing do Vaticano. Para lançar merch. Então chegou lá o papo e o Papa disse... Brós, é assim, vamos cagar nisso dos crucifixos. Já não dá com nada, já não bate. Vamos começar a fazer pá... Figuras, quadros, escruturas, pá... Os clássicos estão a ver? Tipo... Crucificação, ressurreição da última ceia, Maria Madalena de 4... Os clássicos. Bora fazer isso pá... E depois é mandar para fora e vender turistas. E é um gargão... Um cardíaco diz... Ó o Papa... Mas isso é pecado? E ele... Já está bem. Fedei putos também. E o quê? Ó o Papa... Não, mas é mesmo pecado. Está escrito um mandamento. Deus diz explicitamente que ele não queria isso. E ele... Já, mas esses mandamentos não estão ajustados à inflação. Caraca... Ó, tu achas mesmo soluções? Judas traia Jesus por trinta moedas? Estás é maluco, caralho. É trinta moedas num apartamento iniciado. Portanto, faz favor, vais fazer isso. Que essa capela sestina não se vai pagar sozinha? Então o fizeram. E o que é que mandaram vir? Aquele gajo da PJ que faz os retratos robôs. Isto é sempre muito verídico. O gajo da PJ... Só qual o problema? Ninguém se lembrava como era Jesus, né? Jesus morreu 1.500 anos antes desta reunião. Então os gajos começam a desenhar e estão de repente... Ah pá, olha, vora fazer o gajo como aquela malta ali da Galileia, Jerusalém. Gajos começam a desenhar. Cadê-lhes pretos. Barba preta. Olhos pretos. Ele mostrou o Papa e o Papa olha para aqui. Bro, porquê que está aqui um marroquino? E foi aí que eles perceberam que o Filho de Deus, muito provavelmente, tinha o mesmo aspecto que os inimigos meus que eles andavam a matar há séculos. E eu tipo, bro, isto não é filho de Deus. Isto é filho de capeta. Não pode. Tipo, é péssimo para a marca. Estão a ver? Tipo, cometeres um restaurante vegetariano e o prato da casa ser bife da vazia. Não podes. Não dá. Não é bom. Então se teve uma segunda ideia que é, bora fazer Jesus como se fosse nos dias de hoje com o ideal de beleza do Renascimento. Branco, cabelos longos e sedosos, barba delicada, olho claro, mas desenhado. Ah, tipo o Diogo Morgado. Exatamente, caralho. Vamos fazer um filme, caça merda, vamos ganhar mulheres em direitos. E foi assim que há 500 anos Jesus fica branco. E agora vocês perguntam, João, estás-me a querer dizer que 500 anos antes da vida, da Disney. Houve uma instituição que já tinha, que era milionária, mas que me deu e tinha de uma personagem com o único propósito de ficar ainda mais rica. Não, foi para combater o racismo. Pá, no fundo o que eu vos quero dizer é que tipo, a Disney é que uma igreja católica, faz-se tudo para entrar nos miúdos. É só isto. Devo ao ser a creia. Tá bom. Portanto, brancos. 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 Meu povo. Meu povo oprimido nos últimos anos. Tão que têm sofrido. Está tudo bem, tipo. Querem-nos tirar tudo, é verdade. Já nos tiraram as colónias, tiraram-nos os escravos, agora tiraram-nos a Ariel. Mas temos de ser cortes. Está bem? Não podemos ganhar todas as batalhas, tipo. Deixem lá os negros ficar com a Ariel e a Tiana. Nós temos Jesus Cristo e Michael Jackson, caralho. Não é? Por isso isto é da Disney. Temos a ver da pó toda. Muito obrigado, senhoras e senhores. O meu nome é Júlio Inglaterra. Obrigado.